São quase 7 horas da noite, horário de pico, o trânsito está congestionado e os motoristas estão sem paciência. Tem importância, né? Mas deveria ter sincronização, porque você para num semáforo, você para no outro. Ficou mais complicado, parece. Demora demais, uns 20 minutos, mais ou menos. Em vez de melhorar, acabou complicando, né? Quem está com pressa, acaba atrasando. Para nós que entrega pizza aqui na pistaria, vai sair uma eternidade. A instalação de um semáforo de três tempos no cruzamento da avenida José Ferreira Batista com a rua Dona Amélia, deixou a volta para casa mais demorada. As mudanças passaram a valer no dia 30 de abril. Esse cruzamento que nós estamos, é um cruzamento de grande movimento. Conforme o horário, os próprios veículos não conseguiam atravessar a avenida José Ferreira Batista. Por isso que foi necessário colocar o semáforo aqui. O condutor precisa ficar atento. Quem transita pela Rua do Fico, no sentido centro-bairro, para ter acesso à avenida João Arruda Brasil, não pode mais virar à esquerda. O local foi bloqueado com cones pela prefeitura. E agora o motorista tem que passar pelo semáforo para fazer o retorno na José Ferreira Batista. Quem for sentido Rua do Fico, vai ter... Não tem outra forma a não ser passar pelo semáforo da Anselmo Manaré. Quem for tomar a avenida João Arruda Brasil, ele terá direita livre, tranquilamente, sossegado, sem perigo nenhum, sem risco nenhum.